Você vai cuidar do seu cataceto e se depara com isso. Folhas amarelas ressecadas, com aspecto de queimada. E aí você fica se perguntando, onde foi que eu errei com o meu cataceto? Realmente a gente toma aquele susto. E tem pessoas que até jogam fora, porque acham que a orquídea morreu. Calma, calma. A sua orquídea não tá doente. A sua orquídea não tá morrendo. Eu vou te explicar o que é que pode estar acontecendo com ela. Toda a orquídea desta família, as catacetíneas, em meados de março, abril e maio, elas entram em dormência. Isso ocorre porque o frio está chegando. Então, como elas são plantas de sol, ela fecha-se para o inverno. Ela entra em dormência. Aqui você pode perceber, ó. As suas folhas ficam bastante ressecadas. E fácil, fácil, você tira com a mão. Mas é desnecessário você tirar as folhas, porque ela descarta essas folhas sozinha. É um ciclo bem interessante. E você vai perceber que os bulbos ficam, assim, pelados. Eles ficam caducos. É a maneira que a gente se refere a eles. Ficam caducos, sem nenhuma folha. Essa minha tá com uma haste com quatro cápsulas de semente, que eu polinizei em uma outra ocasião. Essas flores maravilhosas que estão aqui em volta é da minha orquídea chocolate. Tem conteúdo aqui pra você conferir. Independente da forma que você estiver cultivando o seu, o ciclo é o mesmo. O sistema é igual. Então, não se assuste. A única coisa que eu te recomendo nesse período de dormência é a suspensão das regas. Porque lá no finalzinho de agosto, início de setembro, ele virá com brotações e florações maravilhosas pra você. Bem interessante o ciclo de desenvolvimento da catacetínia, não é mesmo? Fico por aqui aguardando a sua presença no próximo vídeo. Jamais se esqueça de que um coração sem amor é como vasos sem flor. Cultive! Tchau! 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 Tchau!